Todo mundo falou não mexe com ela não, não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão, não vai não Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com a moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com a moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor